Movimentos sociais do Estado de São Paulo participaram de uma roda de conversas sobre a Sexta Semana Social Brasileira, na sede do Regional SUM da CNBB. O tema da campanha da Fraternidade sobre Educação foi pauta neste ano eleitoral. Dom Reginaldo Andrieta ressalta que o Brasil precisa potencializar a formação alternativa educacional complementar para fortalecer a democracia. Muitas vezes no contexto escolar, universitário, nós estamos como que numa camisa de força também, muito pressionados para não desenvolvermos uma educação crítica. E trata-se então de potencializar a educação alternativa que a igreja sempre desenvolveu nos contextos populares por meio de suas comunidades pastorais, movimentos, inseridos nesses contextos. Bispo de Jalles enfatiza que a religião não pode usar do espaço público para aquilo que é privado. Mas quando se trata de valores comunitários, justiça, bem comum e visão crítica da própria realidade, a religião deve orientar, sempre respeitando o Estado laico. E esse é um valor de Jesus Cristo. Ele acolheu a todos, não fez distinção e fez o bem a todos e todas. Passou neste mundo fazendo o bem. E é o que nós devemos educar também. Dom Reginaldo completa dizendo que é preciso incorporar valores que são cultivados na vida religiosa, mas sem buscar satisfazer interesses particulares de uma ou outra igreja. Justamente para ser um Estado que acolhe e apoie a todos e todas, sem fazer discriminação, sem fazer distinção. Paulo Júnior para o Jornal da Vida.